Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer assinou hoje o Código de Mineração e a lei que disciplina a cobrança da compensação financeira pela exploração de recursos minerais. O Código de Mineração está em vigor há mais de 50 anos e as modernizações devem dar mais agilidade a processos e permitir que áreas ociosas sejam leiloadas. Numa entrevista exclusiva para a TV NBR, o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, falou sobre as vantagens das novas regras de mineração. Nós temos a possibilidade de trazer a inovação, trazer modelagens de financiamento mais adequadas, nós temos a possibilidade de democratizar, de acabar com a influência de determinados grupos que detinham áreas e essas áreas teoricamente tem o prazo de 5 anos, mas ficavam 5, 10, 15, 20 anos sem explorar. Agora não, depois de 5 anos, não explorou, é licitado, licitado para que todos aqueles que têm interesse possam participar. As regras serão de conhecimento geral, há critérios para que a concorrência seja uma referência e evite apadrinhamentos, privilegiamentos e privilégios. Tem a agência que já foi criada, os nomes já estão indicados no Congresso Nacional e o CEFEM, que é a possibilidade de você ter uma distribuição do ponto de vista tributário mais justa do que é atual. A entrevista completa com o ministro Moreira Franco, você assiste ao longo da nossa programação. Em seu discurso durante a cerimônia, o presidente falou que as novas regras são inovadoras, sustentáveis e vão trazer segurança jurídica, além de tornar o segmento mais atrativo para investimentos. Nós estamos anunciando medidas que refletem as melhores práticas internacionais em mineração. E perceberam que também se trata de incrementar a segurança jurídica, como foi dito nas palavras que ouvimos. Também de facilitar, convenhamos, o acesso ao crédito e de assegurar especialmente a continuidade da pesquisa mineral, dando naturalmente mais transparência e objetividade a todos os procedimentos administrativos. Eu acho que nós todos queremos uma mineração crescentemente competitiva, inovadora, sustentável. Aliás, a sustentabilidade é o objetivo de muitas dessas novas regras que nós acabamos de editar, até porque passamos a exigir expressamente que os planos de fechamento de mina sejam seguidos à risca. Deixamos mais clara ainda a obrigação de recuperar as áreas degradadas. As diretrizes do Plano Nacional de Segurança de Barragens estão sendo plenamente contemplados, que é um tema que sempre aflige a muitos estados brasileiros. Fazer trabalho voluntário é dedicar parte do tempo a ações de bem-estar social, solidariedade e ajuda à comunidade, sem receber nada por isso. Aqui em Brasília, um grupo de voluntários se encontra diariamente para preparar e distribuir sopa a quem precisa. O governo federal quer incentivar e reconhecer esse tipo de ação no país com o prêmio Viva Voluntário 2018. Todos os dias, voluntários se reúnem em uma casa em Brasília para preparar sopa. Ligada à Igreja Católica, a Casa da Sopa sobrevive graças ao trabalho de pessoas como essa aposentada, que é voluntária há 28 anos. Muitos aqui recebem essa comida uma vez por dia, então é muito gratificante a gente poder dar comida a quem não tem nenhuma por dia. Assim que a comida fica pronta, outra equipe de voluntários começa a ronda para distribuir a sopa em comunidades pobres e também para quem vive nas ruas da capital. Sopa suficiente para matar a fome de 600 a 800 pessoas diariamente. O engenheiro civil Geraldo Magela é voluntário na Casa da Sopa há alguns anos. Ele afirma que dedicar o seu tempo para ajudar a quem precisa já é rotina e defende que todos se envolvam em ações sociais. Ajudar o próximo eu acho que é o primeiro, é uma obrigação. O ser humano tem que ajudar o outro. Não tem nenhum, não há mérito em ajudar. Há demérito em não ajudar. Quando a sopa chega ao destino, especialmente nas noites frias dessa época do ano, adultos e crianças se aproximam e recebem com gratidão. Eu gosto da sopa, porque ela é muito boa. Minha família toda gosta. O país vai ajudar bastante, viu? Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Segundo a definição das Nações Unidas, voluntário é a pessoa que por interesse pessoal ou pelo seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo sem remuneração a diversas formas de atividade, em benefício do bem-estar da comunidade, doando tempo e conhecimentos. Para estimular a prática do voluntariado no país e fortalecer e capacitar entidades que já fazem esse tipo de atividade, a Casa Civil da Presidência da República lançou o prêmio Viva Voluntário. A ideia é ligar quem precisa ser ajudado a quem quer ajudar. As inscrições podem ser feitas até 29 de junho em diferentes categorias. São as categorias de organizações da sociedade civil, onde entram organizações sociais, ou CIPs, ou NGs, de todas as formas possíveis. Temos a categoria do voluntariado empresarial, então o voluntariado no âmbito das empresas também pode participar do prêmio. Temos a categoria do setor público, em que não só órgãos federais, mas também estaduais e municipais, escolas, autarquias, fundações podem participar nessa categoria. E a última categoria é o líder voluntário, que são pessoas físicas que fazem ações de voluntariado, que também podem inscrever sua iniciativa de voluntariado no prêmio. Além do prêmio, que a partir de agora será anual, a Casa Civil lançou também uma campanha para arrecadar fraldas e leite em pó para crianças venezuelanas que estão em abrigos em Ruraima. Essa campanha de arrecadação vai até o dia 6 de julho e haverão caixas espalhadas em todos os ministérios da Esplanada, em várias autarquias, na sede das Nações Unidas aqui em Brasília. E quem é beneficiado pelas ações de voluntários como os da Casa da Sopa, reconhece o valor desse trabalho. Esse baiano veio procurar emprego em Brasília. Ele conta que estava com frio e a sopa chegou na hora certa. Além da comida, ganhou cobertor e sapatos. Agora eu quero a meia. Não sei por que eu subi nessa rua. Aí eu subi, eu estava, não sério mesmo, estava caçando um pano, uma coberta, alguma coisa para sair do frio. Você vê como as coisas simples têm tanto valor, né? Eu ia ficar com frio e com fome. E isso é muito importante, isso é uma coisa muito gratificante. Quem desenvolve trabalhos como o da Casa da Sopa e quer participar do prêmio Viva Voluntário, deve acessar a página da Iniciativa na internet. A gente fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.